Saudações, senhoras e senhores tech nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rudicaro e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um vazamento praticamente confirmado aí dos novos produtos que vão ser lançados pela Apple agora dia 7 de setembro. E a gente vai ter, pela primeira vez aí, um iPhone 14 Max. Não é o Pro Max e muito menos o 14 normal, tá? Pensa que vai ser um híbrido, um filho, entre o 13 Pro Max, que é gigantão, e o 13 normal. Vai ser tipo um iPhone 14, só que grandalhão, com a alcunha de Max. Olha que interessante. Eu acho, sinceramente, que pode ser um dos iPhones mais vendidos aí da história da Apple por conta do preço que provavelmente vem um pouco mais baixo. Nunca dá pra falar que iPhone é barato, mas um pouco mais baixo e que vai entregar bastante bateria e bastante tela pra quem tava querendo um iPhone de longa duração e de bateria, ainda mais do que o 13 e o 13 Pro Max de ação. Se você não conhecia o canal, eu vou te fazer o convite aqui, se inscreve. Eu tô resfriado, meu Deus do céu, mas cheguei de Portugal, tava um calor da desgraça lá. Agora eu tô, né, resfriado aqui no frio de São Paulo. Deixa o like aí pelo resfriado do Rudão. Se inscreve no canal, que é de graça e você ajuda pra caramba a gente continuar crescendo. Tamo quase com 350 mil inscritos aqui. Se inscreve pra gente continuar crescendo esse canal maravilhoso. E vamos lá. Eu acho que a Apple tá muito certa em tentar, pelo menos, diferenciar o portfólio dela. E a gente sabe que, provavelmente, fazendo isso, ela vai matar o iPhone 13 Mini, que é um iPhone que eu gosto demais. As pessoas sempre reclamavam que não tinha um iPhone compacto e pequeno e que os smartphones pequenos estão morrendo, mas aí a Apple lança o 12 Mini e não vende bem. A Apple vai lá, lança o 13 Mini e não vende bem. Então as pessoas não sabem o que elas querem, sinceramente. Muita gente aqui me perguntava, ah, Rudão, quero um top de linha compacto. E os tops de linha compactos, tipo o Zenfone 8, o Zenfone 9, não vendem bem. E isso é muito conflitante, porque uma parte barulhenta da fanbase aqui, de tecnologia que a gente acompanha, quer isso, mas acaba não vendendo. Então, provavelmente, a Apple, vendo esse movimento, vai tentar apostar no lado oposto da coisa, né? Ela vai tentar apostar nesse iPhone um pouco mais baixo custo. Sempre bom fazer o disclaimer, porque nenhum iPhone é baixo custo, né? Mas é vender um iPhone maior e com mais bateria e com mais tela, já que o iPhone 13 tem um tamanho legal, né? Não acho que ele seja gigantesco nem pequeno. Ele fica ali na medida. Ele é um smartphone muito poderoso, mas ele fica ali na medida. Mas imagina um iPhone 13, ou 14 no caso, grandalhão do tamanho. Porque olha a diferença entre os dois. Esse aqui é o 13 Pro Max, esse aqui é o 13. Imagina um iPhone com mais cortes de custo e com algumas coisas mais simples, com uma câmera menos, sem o sensor LiDAR, com uma tela com refresh rate menor, só que grandalhão com mais bateria pra você poder consumir conteúdo. Eu acho que isso pode ser uma coisa genial e pode ser um dos iPhones mais vendidos da história, se a Apple souber acertar no preço e se souber acertar no marketing. Já que muita gente ainda tem aquela saudade do iPhone 8 Plus, que tinha a impressão de que era grandalhão e que tinha muita bateria, mas na verdade ele não tinha, tá? Era só uma impressão. E meu Google Assistente aqui, meu Google Home, e sim, obrigado pelo aviso. Eu não vou interromper o vídeo, tá? Mas enfim, obrigado pelo aviso, tamo junto. O mais importante é que a gente tem aí os preços muito loucos no Brasil atualmente, porque estamos em ano de eleição, estamos com o dólar subindo e descendo que nem uma criança com açúcar no sangue na gangorra, mas a gente espera que pelo menos a gente tenha os próximos iPhones com preço um pouco mais baixo. Não espere que o 14 Pro Max vai custar mais barato, porque não vai, mas esse 14 Max pode ser uma baita solução pra quem quer ficar atualizado, quer comprar um flagship e quer aproveitar tudo que tem de bom nessa geração aqui. Até porque eu acho que pelos vazamentos a gente não vai ter o A16 Bionic nesse novo iPhone, a gente vai ter uma versão um pouquinho overclockada, né? overclockada aí que vai ser o A15X, o que é engraçado, né? Porque ela vai lançar o processador novo na linha Pro e pode ser que lance só o chipset desse ano, já que é muito bom, inclusive, tá? O A15 Bionic ainda é um chipset excelente, tá ali pau a pau com o Snapdragon 8 Plus de um como os melhores do mundo e ainda tem todo o benefício de ser muito otimizado e ter muita facilidade pra rodar jogos pesados sem esquentar. Então eu acho que é um bom negócio. Eu sei que muita gente vai encarar como se a Apple estivesse dando uma LGzada, lembra que a LG colocava uns processadores meio capados nos produtos, né? O LG Velvet e tal, mas nesse caso eu não acho que seja problema, até porque a gente tem um chipset muito, muito, muito competente. E vamos encarar os fatos, né? Provavelmente a Apple deve estar procurando o seu novo Galaxy S20 FE, porque o S20 FE foi um sucesso brutal de vendas não só no Brasil, mas no resto do mundo e ele tem essa mistura de ser um smartphone mais baratão, mais cheio de cortes de custo, mas que entrega aqueles tripés básicos que eu falei, né? Muita bateria, muito desempenho e olha que é um Snapdragon 865, já não é dessa geração aqui e eu acho que esse 14 Max, se for bem feito, pode ser uma obra de arte. Por quê? Muito simples, né? O 13 normal já é um smartphone muito top, ele só tem um defeito, na verdade ele tem dois defeitos importantes pra mim, né? Ele não tem e não reparem que, hum, a película suja pra caramba, né? E as capinhas também. Mas ele tem, eu acho, coisas muito boas e ele tem alguns defeitos. Na minha opinião, a tela devia ser 120 Hz ou pelo menos 90 Hz, acho que a tela de 60 Hz é meio antiquada e ele devia ter uma lente, pelo menos uma lente ali de zoom pra dar uma graça, né? Mas não, ele tem duas câmeras e provavelmente os próximos iPhones 14 e 14 Max também terão só duas câmeras. Provavelmente as câmeras vão ter ali os seus 48 megapixels, mas nada demais. E as grandes novidades de avanços mesmo vão estar no iPhone 14 Pro Max. Mas seria interessante porque se você não tiver grana pra bancar esse novo chipset aí da Apple, o A16 Bionic, que vem aí com 3 nanômetros, você pode comprar um processador que é excepcionalmente top, não gastando tanta grana. E você vai ter a vantagem de ter um iPhone maior, que tem mais bateria fisicamente, que tem uma tela melhor. Eu não sei se eles vão colocar, pelo menos, podia ser pelo menos 90 Hz na Apple, pelo amor de Deus. Mas quem usa iPhone aí no 60 Hz nem percebe a diferença. E o público da Apple, ele é guiado por outras coisas. Talvez ele não seja tão movido pelas novidades mais loucas de tecnologia, até porque a Apple tem um tipo de marketing, um tipo de estratégia de mercado muito louca, e o fã acaba seguindo isso mesmo, tá? Mas pensa, se você aí tem um iPhone 13, ou já teve um iPhone dessa linha, que não é a Pro, que tem um iPhone 13 ou 12, sei lá, o 12 é meio que descarta. Mas se você tem um 11 ou você tem um 13, você sabe do que eu tô falando. Esse smartphone pode não ser o mais top, mas ele tem uma bateria fenomenal, um desempenho muito invejável, câmeras muito sólidas, e o iOS é muito otimizado. Então, talvez você que não teve grana pra comprar o 13 Pro Max, comprou o 13 e tá super feliz. E aqui eu já tô, inclusive, eu tô até rodando aqui, ó, nosso amigo iOS 16 Beta, que topzera pra caramba. As câmeras são incríveis, a câmera frontal bate um bolão, tudo grava em 4K a 60. É um smartphone incrível pra trabalhar, com conteúdo de rede social, e vai ser atualizado por muitos e muitos anos. Então, eu com certeza usaria, e eu sempre falo pra vocês, tem alguns iPhones tipo o XR, que eu sabia que seriam os mais vendidos, e quando eu fiz vídeo aqui falando, ah, o XR vai ser o mais vendido, muita gente falou, não, Rudão, para de ser maluco. Lógico que não, tem o 11 Pro Max aí, o XS Max vai ser mais vendido, e eu até comentei com o meu amigo lá, o Jonas, do maluco do iPhone, eu lembro que há muitos anos eu falei pra ele, cara, olha que você vai vender o XR que nem água, e duvidaram, muita gente duvidou de mim, e eu continuo apostando nesses iPhones estranhos, e eu vou fazer minha aposta de novo, eu vou refazer minha aposta. Eu boto minha mão no fogo, viu? Eu tenho certeza que se a Apple lançar esse XR 14 Max, ele vai vender que nem água no deserto, que nem Coca-Cola gelada no deserto, porque ele vai atrair as pessoas que não tem lá os mil, mil e duzentos, mil e trezentos dólares pra dar no iPhone, mas que tem uma grana razoável pra dar no iPhone, e querem se manter atualizadas, não ligam se o chipset não é o A16, contanto que seja tão bom quanto o que já tinham tá bom, se a Apple dá um overclockzinho e dá uma diferençazinha de velocidade, o cara já vai sentir talvez, mas é um iPhone maior, com tela maior pra consumir conteúdo, e com mais bateria, aproveitando a eficiência monstruosa desse processador, com mais bateria física. Agora eu te pergunto pra você, olha a gripe do cara, eu tô esfriado, não repara não, o que vocês acham disso? Vocês acham que é uma boa ideia, ou vocês acham que seria uma furada, vocês acham que, enfim, a Apple devia só apostar na linha Pro? Você teria um iPhone 14 Max, não o Pro, um Max? Você se contentaria em ter um flagship mais econômico, só com duas câmeras, enfim, com essas limitações da Apple? Ou você achar que é um baita dinheiro jogado fora, e você não teria? Algumas pessoas aqui do canal, tenho certeza que nos comentários vão falar que é um baita dinheiro jogado fora, e que elas preferem o Android, e eu sei, porque eu tenho muitos Androids aqui, e concordo com isso também, não tô dizendo que não, mas eu acho que se Apple fizer direitinho, e fizer um desconto bom aí, e fizer um preço interessante, esse iPhone vai ser um dos mais vendidos da história, e eu tenho certeza disso, da mesma forma como eu senti no meu coração, quando o XR foi lançado, e muita gente dizia, ah, ninguém vai comprar um iPhone barato desse, e a galera comprou ele, e compra até hoje, da mesma forma como o 11 é sucesso de vendas, o 12 foi, e o 13, indubitavelmente, também é. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, assistam o Depois do Hype, que é o meu vídeo a longo prazo aí, tá aqui na descrição do vídeo, o último vídeo do canal, que tá, ó, show de bola, pra você conhecer a fundo o iPhone 13 mini, depois de uns seis meses de uso, um grande abraço pra vocês, se inscreve no canal, e até a próxima.